E aí galera, dá tudo games, a gente vai começar aqui um novo jogo estilo beating up, um jogo estilo briga de rua do open board, né, que tem pra PC, tem pra PSP, tem pra Play 2, tem pra Nintendo Wii. Então a gente vai começar aqui essa Final Fight Gold, beleza, que eu vou apresentar pra vocês. Vou deixar essa apresentação aqui rápida do jogo, vou divulgar se tudo der certo, tanto no canal do YouTube quanto no grupo do Face, né, se der tudo certo, a gravação for completa. Eu faço meio que um teste no grupo do Facebook TudoGames pra depois repassar pro canal TudoGames do YouTube, caso dê certo. Então deixa eu só clicar aqui no meu open board pra poder a gente começar a jogar Tina, beleza. Arcade Mode, ó, os personagens. Fei Long, Gaili, Blanca, Ken, Kud, Guy, Hagar, Riga, sei lá, Carlos, Make, esse cara eu esqueci o nome dele, Lúcia. Então são esses os personagens, ó. Vê a resenha. Cara, deu vontade de jogar com esse cara aqui, véi. E vou jogar com essas cores aqui diferenciadas. Dê Slum. Slum, Dê Slum, sei lá. Ele não corre, né, deixa eu ver. Ó, pelo que dá pra perceber, esse jogo pega pra... Pra 3, ó. Joga ele pra lá. Dois pra frente, né? Dois pra frente, tô ligado. Olha, ó, a resenha. Só na onda. Joga pra lá. De vez em quando dá umas travadas, eu acho que... É, do próprio PC, sei lá, o emulador. Às vezes é gravando, que é essa frescura. Ah, o especial dele é essa rasteira aí, ó. Pra caramba. Se vacilar, esse cara... Esse cara aí que defende. Pronto. E segue o primeiro estágio. Vai pra lá. O cara jogar isso pra 3 com a galera é massa, véi. Infelizmente, no momento, eu não tô podendo jogar no meu Nintendo Wii. Porque eu tô sem cartão de memória. E o Open Board no Nintendo Wii só pega através de cartão de memória. Bora, Gaily. O segundo estágio, eu vou fazer um teste no Load Game. Só pra ver se, por acaso, dá pra gente ficar trocando os personagens até por uma questão de testes. Tem até uma versão atualizada dessa Final Fight aí. Melhorada e tal. Savakar, pera aí. É a Roxy, né? Não é a Poison. A Poison é que tem fama de Traveco. Seria um travesti, né? É, vamos lá. Testando o jogo aqui. Eu nunca zerei esse jogo, não. Eita, caramba. Eu também sei jogar, aves. Sei jogar coisas. Toma. Eita, caramba. Tá vendo, me atrapalhou. Ah, lá, pá. Pera aí, pô. É só assim, viz. O cara defendeu um Halleck Full, boy. Ó pra aí, véi. É. Vai pra lá, idiota. Ó pra eu. Eu vou colocar só a tela do jogo pra ver se diminui esse lagzinho, tá ligado? Pra ficar uma gameplay mais de respeito. Gira, gira. Ó esse algado aí. O algado é fogo, vê esse bicho. Ah, ladrão. Que bicho ladrão da gota, véi. Matou, não foi? Tá caramba. Tá poxa. Vai pra aí. Eu tô jogando pela tela do meu OBS, véi. Eu tô sem... Sem magia. Que bosta. Cadê? Não vem uma carne, nada? Ó, lá vem o cara. Ó o meu sangue. Vou morrer uma vida. Tem como não. No segundo vídeo. Na continuação desse vídeo. Eu vou jogar pela tela do jogo mesmo. Eu acho que duas telas misturadas dá uns lagzinho. Ó pra aí, bandido. Vem que ele... Tira onda, véi, safada. Tá lá, nojento. Hum, vê se não pegou nele também. É, o gado é muito chato, pô. Vai pra lá. Opa, é Hollywood, né? Ó, pra aí, bicho. Eita caramba. Matei. Isso aí. Beleza. Pronto. Então aqui, a gente encerra o segundo estágio. E até o próximo vídeo com o segundo estágio. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.